Vamos embora galera massa, mais uma base concluída aqui Vamos lá né, vou mostrar, parar de conversa, vou mostrar como é que ficou mais ou menos Chega Confinação legal aí A última lembrança do teu rosto, estou sofrendo tanto, 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 que já sinto A lágrima alado e queixando em meu rosto Eu quero ver se a lágrima cura A música foi um pouquinho trabalhosa, tem muitos arranjos Toda dor que sinto por esse amor Muitas passagens Eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer De amanhecer sem essa dor Tentei colocar as guitarras parecidas Quero acordar Olhando as estrelas outra vez Volta na brilha Eu tenho que buscar a grande força do interior Quando ela alcança para curar meu próprio coração Vou caminhar sozinho, passo a passo para ele ver Deixando que se pega o teu rosto O teu dor Quero ver se a lágrima cura Toda dor que sinto por esse amor Eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer Com essa profeta aqui Que é o original da música Que pede Eu vou caminhar sozinho, passo a passo Para ele ver Deixando que se pega o teu rosto O teu dor Quem já muda a melodia Mas é bem mandada, bem caminhada Você nunca me amou Vou caminhar sozinho essa dor Eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer É isso aí Concluída aí a base Lilo Jumeteu é pra você